Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de outubro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Gêmeos, hoje você está em um ponto crucial da sua vida emocional. Você tem passado por um período complexo, como se estivesse preso em um labirinto emocional, onde os desafios pareciam se repetir uma e outra vez. Mas, finalmente, o universo está lhe mostrando uma luz no fim desse túnel. É hora de deixar esse ciclo para trás e seguir em direção a uma paz emocional que você tanto ansiava. Esse sentimento de calma interior é um presente do processo de crescimento que você vivenciou. Embora tenha sido difícil, trouxe uma importante lição de vida. Hoje, o número 3 se torna relevante em seu caminho. Ele lhe diz que tudo o que você vivenciou foi parte de um processo que o fortaleceu e o preparou para o que está por vir. Reserve um momento para reconhecer esse crescimento, porque você está prestes a dar os últimos passos em direção a uma nova etapa cheia de serenidade e equilíbrio. Use este número como um lembrete do seu progresso e vista verde hoje, uma cor que o ajudará a se conectar com a cura e a esperança. No reino do amor, é provável que você receba um sinal claro daquela pessoa especial. Se você estava esperando por uma mudança no relacionamento, este pode ser o momento em que a energia se transforma. Você verá que essa pessoa, principalmente se for de um signo de fogo, ares, leão ou sagitário, tomará uma decisão que pode mudar o curso da sua conexão. A centelha que estava um pouco apagada agora se reacende e o que parecia morno começará a ganhar força e direção. Não tenha medo de que eles recuem, porque o que acontece agora será um avanço firme, sem volta. O comprometimento emocional ficará mais evidente. Se ambos decidirem seguir em frente, você verá uma mudança significativa no relacionamento. Para os geminianos solteiros, hoje você brilha com uma energia magnética. Você está em uma posição de poder e criatividade, o que o torna um imã para novas conexões. Duas pessoas com energia muito forte aparecerão, cada uma com qualidades únicas que o atrairão. Uma tem uma centelha que você ama, enquanto a outra oferece estabilidade. Não tenha pressa, não há pressa para decidir, porque ambos estão realmente interessados em você. Ouça sua intuição e siga o que mais ressoa com seu coração. Em relação às finanças, as notícias são animadoras. Um fluxo de dinheiro está chegando até você e pode estar relacionado a uma herança ou a uma resolução favorável em um assunto familiar. Esse dinheiro trará consigo estabilidade financeira, que lhe permitirá reinvestir e continuar gerando abundância. Aproveite esse impulso econômico para equilibrar suas finanças e planejar a longo prazo. Hoje, o conselho final para você é que, mesmo que tenha tido dúvidas ou medos, é hora de enfrentá-los com coragem. Lembre-se de que ser corajoso não significa não ter medo, mas sim continuar avançando apesar dele. Continue caminhando, geminiano, porque os caminhos estão se abrindo diante de você, e o que lhe espera é um futuro cheio de luz e oportunidades. Leitura de tarô de hoje para seu signo. One, Dois de Copas. Hoje, gêmeos, o Dois de Copas indica uma profunda conexão emocional se formando ao seu redor. Alguém está secretamente abrigando sentimentos por você. Alguém que está imaginando um futuro juntos. Esse amor é cheio de fantasias e projeções que, embora ainda não tenham se manifestado no plano físico, estão muito presentes no plano emocional. Você pode sentir a energia desse amor, mas não estar claro em todos os sinais. Esta carta também o convida a se abrir para o amor e os relacionamentos, pois você pode atrair alguém com quem compartilha uma conexão profunda e significativa. Two, Seat de Copas. Com o Sete de Copas, sonhos e fantasias que estão começando a tomar forma são revelados. Esta carta lembra que alguém está sonhando com você, visualizando uma vida ou um futuro ao seu lado, mesmo que ainda não tenha dado o passo de demonstrar esses sentimentos. Ela também reflete suas próprias ambições e sonhos. Na esfera econômica, este é um bom momento para visualizar o que você quer alcançar, pois as oportunidades estão abertas para você. Não se limite. Gêmeos, este é o momento de sonhar alto. Free. A Roda da Fortuna. O aparecimento da Roda da Fortuna é uma indicação clara de que a mudança está a caminho. Oportunidades que pareciam distantes ou bloqueadas começam a se abrir para você. Os ciclos começam a virar a seu favor, e os obstáculos que você sentiu no local de trabalho ou na esfera econômica logo desaparecerão. Este é um período em que sua vida pode dar uma guinada de 180 graus, levando você a uma abundância que você nunca imaginou. Fique alerta, porque a sorte está do seu lado. For Mord. Não se assuste com a aparição da morte. Esta carta não fala de um fim literal, mas de transformações profundas em sua vida. Você passou por momentos difíceis. Enfrentou desafios que pareciam intermináveis, mas tudo isso está chegando ao fim. Você está renascendo, deixando a dor para trás e se abrindo para uma nova etapa cheia de possibilidades. O amor e a prosperidade estão começando a florescer em sua vida. Prepare-se para deixar ir o que não lhe serve mais e abrace este novo capítulo com força e clareza. 5. Os amantes. Finalmente, os amantes confirmam que o amor está muito próximo de você. Esta carta sugere que um encontro amoroso significativo está prestes a chegar. Esta pessoa pode ter escondido seus sentimentos, mas agora está pronta para sair para a luz. Esta é alguém que sente uma grande atração por você. Embora possa haver tensão ou dúvidas no início, o amor prevalecerá. Esta carta também simboliza uma união profunda e espiritual, uma conexão que vai além do físico e que pode mudar sua vida de maneiras inesperadas. Hoje, gêmeos, as cartas revelam que você está em um processo de profunda transformação, tanto no amor quanto na vida profissional. Segredos virão à tona, revelando sentimentos ocultos e oportunidades que estavam bloqueadas. Este é um momento para se abrir ao amor e às conexões emocionais, pois alguém especial está prestes a confessar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, oportunidades nas esferas econômica e profissional começam a se desdobrar diante de você. A roda da fortuna lhe traz prosperidade, enquanto a morte marca o fim de um ciclo difícil e o início de um renascimento. Os amantes confirmam que um relacionamento significativo está prestes a se manifestar, trazendo consigo uma conexão profunda e duradoura. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, gêmeos, o universo lhe traz uma surpresa no âmbito financeiro. Você tem lidado com altos e baixos econômicos, mas agora chega um momento de estabilidade que promete muito mais do que você esperava. Um influxo de dinheiro está prestes a se manifestar, seja por meio de uma herança, uma resolução legal favorável ou até mesmo um aumento inesperado. Esse dinheiro permitirá que você respire mais facilmente, mas também será um convite para investi-lo com sabedoria. Não é dinheiro para gastar irrefletidamente, mas para reinvestir em algo que lhe trará benefícios a longo prazo. Esse fluxo de abundância não só aliviará as preocupações que você vem carregando, mas também permitirá que você tome decisões financeiras mais estratégicas. Pense em consertar algo que você vem adiando ou investir em um projeto que tenha potencial para multiplicar esses recursos. A carta 10 de pentáculos simboliza um grande lucro, e o 2 de pentáculos indica que você saberá como administrar esse dinheiro de forma equilibrada, garantindo que o que entra não seja perdido, mas sim que cresça. A sorte também está do seu lado hoje. O universo o guia com sinais claros, mostrando que você está no caminho certo. Siga seus palpites, porque a intuição será sua maior aliada para identificar oportunidades que você não tinha visto antes. Você pode conhecer alguém que lhe oferecerá uma oportunidade inesperada, ou ouvir uma conversa que inspire uma nova ideia para gerar renda adicional. Lembre-se de que o dinheiro, assim como a energia, flui quando se move. Se você receber essa abundância, não a deixe estagnar. Reinvista-a em algo que lhe dará estabilidade futura, o que lhe permitirá crescer pessoal e profissionalmente. O equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe será a chave para manter a fortuna do seu lado. Hoje é um dia em que a abundância e a prosperidade estão a seu favor, então mantenha uma atitude positiva e receptiva. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de outubro são 13, 20, 35, 26, 7, 49. Amor diário. No reino do amor, gêmeos, a energia que flui hoje é poderosa. Se você tem um relacionamento ou alguém especial em sua vida, é provável que sinta uma mudança positiva na dinâmica entre vocês dois. Essa pessoa especial, especialmente se pertencer a um signo de fogo, ares, leão ou sagitário, está recuperando a coragem que lhe faltava para seguir em frente. O relacionamento que estava em um ponto de incerteza começará a se estabilizar, e você notará como as ações do seu parceiro ou interesse amoroso se tornam mais claras e determinadas. É um momento de progresso, mas não sem desafios. O que parecia ser um ciclo de repetição do qual você não conseguia sair agora mostra uma saída. Você sente que essa pessoa está dando passos firmes para frente, sem intenção de voltar atrás. Isso é crucial, porque marca um antes e um depois no relacionamento. Embora, a princípio, sua proposta possa parecer tímida ou um tanto cautelosa, com o tempo ela ganhará força e comprometimento, mostrando que não se trata apenas de paixão, mas de sentimentos profundos. Para os geminianos solteiros, o amor também estará muito presente. Você está vibrando com uma energia magnética que atrairá pessoas interessantes para sua vida. Duas energias muito fortes estarão presentes diante de você, e ambas têm algo a lhe oferecer. Uma pessoa é mais estável, embora emocionalmente mais reservada, enquanto a outra tem uma centelha que o intriga, mas talvez menos estabilidade. Tome seu tempo para decidir com quem você quer seguir em frente, porque ambas as opções são válidas e trarão mudanças significativas em sua vida amorosa. Lembre-se de que o amor verdadeiro não é apenas encontrar alguém que o complemente, mas sim caminhar juntos em um caminho de crescimento mútuo. Hoje é um dia para refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento e tomar as medidas necessárias para construir esse futuro, seja com alguém ao seu lado ou focando em si mesmo. No trabalho. No âmbito profissional, a semana promete ser um período cheio de boas notícias e oportunidades de crescimento. Embora a leitura de hoje não se concentre especificamente no seu ambiente de trabalho, a energia que o cerca é de sucesso e avanço. Se você está esperando algum tipo de reconhecimento ou promoção, fique alerta, pois poderá receber notícias positivas relacionadas ao seu desempenho no trabalho. O cavaleiro de copas indica que você receberá uma oferta ou proposta que poderá fazer com que você se apaixone profissionalmente, algo que o encherá de motivação. Este também é um bom momento para rever seus projetos e metas de trabalho. A estabilidade financeira que está chegando permitirá que você tome decisões mais arriscadas em sua carreira, sabendo que tem um apoio sólido. Se você estava pensando em mudar de emprego, começar um novo projeto ou pedir uma melhoria em sua situação atual, este é o momento certo para dar esses passos. A carta 3 de paus indica que os caminhos em sua vida profissional estão se tornando mais claros e você pode ver novas oportunidades onde antes só havia obstáculos. O equilíbrio será a chave no trabalho. Você pode ter que tomar decisões importantes sobre como administrar seu tempo e energia, especialmente se estiver envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. A chave será priorizar o que realmente lhe traz satisfação e crescimento pessoal e deixar de lado o que o esgota sem produzir resultados. Mantenha uma atitude proativa e procure se cercar de pessoas que compartilhem sua visão e ambição. Por fim, lembre-se de que, embora o trabalho seja importante, ele não é tudo. Hoje é um bom dia para encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades de trabalho e seu bem-estar pessoal. Não tenha medo de delegar tarefas ou pedir ajuda se sentir que está carregando muito peso. Esse equilíbrio permitirá que você seja mais produtivo e aproveite o que faz. Saúde. Quando se trata de saúde, gêmeos, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional. Você passou por um período de estresse e altos e baixos e seu corpo e mente podem precisar de uma pausa. A carta 3 de varinhas convida você a parar por um momento, recuperar o fôlego e refletir sobre o próximo passo. Essa pausa é necessária para que você possa continuar avançando com energia renovada. Não é uma parada definitiva, mas sim um descanso que permitirá que você recarregue suas baterias. É importante que você se conecte com seu corpo de forma mais consciente hoje. Ouça os sinais que ele lhe envia e não ignore pequenos desconfortos ou fadiga. Às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é parar por um momento para se curar. A cor verde, que simboliza a cura, será uma grande aliada para você hoje. Vista-se de verde ou cerque seu ambiente com essa cor para ajudá-lo a se curar tanto física quanto emocionalmente. A saúde mental também é essencial nesse processo. Se você tem lidado com preocupações ou ansiedade, encontre atividades que o relaxem e permitam que você libere a tensão. Meditar, fazer yoga ou simplesmente caminhar ao ar livre pode ajudar você a limpar sua mente e encontrar o equilíbrio tão necessário. Não se esforce demais e lembre-se de que o autocuidado é um ato de amor próprio. Por fim, preste atenção à sua dieta e ao seu descanso. Comer uma dieta equilibrada e dormir o suficiente será crucial para mantê-lo em ótimas condições. Se você se sentir exausto, não hesite em tirar um dia para si mesmo, para recarregar suas baterias e voltar mais forte. Seu corpo e mente agradecerão. Família e amigos Na esfera familiar, hoje será um dia para fortalecer laços e resolver qualquer tensão que tenha estado presente. Se você teve mal entendidos ou diferenças com algum membro da família, é um bom momento para esclarecer as coisas e buscar o equilíbrio. O 2 de Pentáculos sugere que você encontrará uma maneira de manter a harmonia e que esse equilíbrio será a chave para seguir em frente juntos. Não deixe que pequenos conflitos se tornem grandes problemas. É melhor abordá-los com calma e com uma atitude conciliatória. Você pode receber notícias relacionadas ao bem-estar da família, talvez uma resolução legal ou uma questão financeira que beneficie a todos. Se houver questões pendentes que envolvam vários membros, como uma herança ou uma questão financeira, uma solução favorável está à vista hoje. Este é um bom momento para unir forças e trabalhar juntos no que realmente importa. A família também pode ser uma fonte de apoio emocional para você hoje. Se você sente que precisa recarregar suas energias ou simplesmente compartilhar seus pensamentos e preocupações, não hesite em recorrer àqueles que estão mais próximos de você. Eles estarão dispostos a ouvi-lo e oferecer o apoio de que você precisa. Amor e respeito mútuo serão os pilares sobre os quais você construirá um relacionamento familiar mais forte. Por fim, o ambiente familiar também pode ser um espaço de crescimento pessoal. Se você tem pensado em fazer algumas mudanças em casa ou na dinâmica familiar, este é um bom dia para colocar esses planos em ação. A energia está a seu favor para que qualquer transformação que você decida fazer melhor é a harmonia e o bem-estar de todos. Compatibilidade. Hoje, gêmeos, você se sentirá especialmente conectado aos signos de fogo, como Ares, Leão e Sagitário. Essas energias complementam sua natureza dinâmica e curiosa e podem lhe trazer a centelha que você precisa para seguir em frente em diferentes aspectos da sua vida. Se você está em um relacionamento com qualquer um desses signos, é provável que veja um progresso significativo na conexão emocional e na tomada de decisões conjuntas hoje. Ares lhe trará coragem e determinação, ajudando-o a enfrentar os desafios sem medo. Leão, com seu calor e generosidade, será um grande apoio emocional, dando-lhe o reconhecimento e o carinho que você tanto valoriza. Por sua vez, Sagitário convidará a explorar novas ideias e aventuras, permitindo que você expanda sua visão das coisas e encontre novas oportunidades de crescimento. Além dos signos de fogo, você também pode sentir uma conexão especial com Libra. Este signo já compartilha a sua abordagem equilibrada e ajudará você a manter a calma em situações que exigem clareza mental. Se você tem amigos ou familiares sob este signo, aproveite a energia deles para tomar decisões mais objetivas. Hoje é um bom dia para interagir com esses signos, pois suas energias irão complementá-lo de forma positiva. Estar cercado por pessoas que compartilham seus interesses e o apoiam será a chave para mantê-lo equilibrado e seguir em frente. Sua cor da sorte hoje A cor verde será a sua maior aliada hoje, gêmeos. Este tom simboliza cura, esperança e renascimento. Use verde ou carregue algo desta cor com você para se conectar com a energia de cura e renovação que você precisa agora. A frase do dia Ser corajoso não é não ter medo, é dar um passo à frente apesar dele. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!